Olá, futuros policiais penais do Estado do Pará, aqui Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a primeira parte da correção da lista de questões de conhecimento específico 2 de 3 do projeto Direto ao Ponto. Nessa lista iremos trabalhar a Lei 9.455 de 97, que é a lei anti-tortura, trabalharemos também a Lei 12.846 de 2013, que é a lei anti-corrupção, e também a Lei 13.869 de 2019, que é a lei de abuso de autoridade. Vamos trabalhar aqui os principais tópicos, as questões sonhadas, pegue seu caderno aí, a sua caneta, e vamos anotando, tem a lei do lado também para marcar os principais artigos. Olha só, questão número 1, questão do ano 2019, qual é a redação da questão 1, a respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9.455 de 97, assinale a alternativa correta. Então o primeiro recado que eu tenho para vocês é, deve decorar o número da lei. Falou em lei anti-tortura, Lei 9.455 de 97. Vamos analisar a alternativa por alternativa. A letra A diz assim, a pena prevista no crime de tortura, consistente em submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de reclusão de 2 a 5 anos. Certo ou errado? Está o que? Errado. Coloque aí do lado da letra A, que ele trouxe aí a modalidade chamada modalidade de tortura-castigo. Aos poucos eu vou falando para vocês as modalidades de tortura, mas na letra A, coloque logo aí a modalidade de tortura-castigo. E essa tortura-cartigo, ela tem uma peculiaridade. Qual é? É um crime próprio. Anote aí do lado da letra A. A tortura-cartigo é um crime próprio. Por que a pessoa é um crime próprio? Por que não é qualquer pessoa que pode submeter alguém, no caso, como ele fala aqui, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar cartigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Não é qualquer pessoa, tá? Então, é justamente aquela pessoa que tem, que está, que é possível, no caso, ter a guarda, o poder ou autoridade sobre aquela pessoa. Por exemplo, né, o pai ou a mãe que coloca uma criança aí para submeter a cartigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E coloca essa criança, no caso aí, com emprego de violência ou grave ameaça. E essa criança sobe intenso sofrimento físico-mental. Aí isso é a tortura-cartigo. Ou mesmo, por exemplo, anote aí, aquela pessoa que está no asilo, né, aquele idoso que está no asilo. Lembra que tem que estar com a guarda, a autoridade, ou, no caso aí, sobre aquela pessoa. Ou o poder sobre aquela pessoa, tá bom? Então, se existe uma pessoa no asilo, existe ali uma certa responsabilidade sobre aquela pessoa. Se eu, que cuido daqueles idosos, submeter alguém a violência ou grave ameaça em ter sofrimento físico-mental, olha só, precisa de um dólar específico, um fim específico. Qual é o dólar específico? Cartigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí, serei enquadrado no crime de tortura-cartigo. Então, tortura-cartigo, crime próprio. Professor, você está falando a letra A. Ela está praticamente toda correta. Exato. O erro está justamente no final, que a pena não é de reclusão de 2 a 5 anos. A pena é de quê? De reclusão a 8 anos. Onde está preconizado isso? Anote aí no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9.455, de 97. Traz a ideia aí da tortura-cartigo. Então, a letra A está incorreta. Letra B. A pena prevista para aquele que se omite em face de condutas que caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é de 1 a 3 anos. Certo ou errado? Errado. Coloque um tracinho do lado da letra B, que a letra B começou a trazer a ideia do quê? Da chamada tortura por omissão. O que é, professor, a tortura por omissão ou a tortura-omissão? Esta modalidade de tortura também é conhecida como crime próprio. Por quê, professor? Porque essa modalidade de tortura, como diz aí, aquele que se omite em face de conduta que caracteriza tortura. Olha só, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la. Então, não é qualquer pessoa que pode ser enquadrada nessa tortura por omissão. Por isso que é um crime próprio também. Por isso que é um crime próprio. Agora, olha esse segredo tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? O grande segredo é o seguinte. O grande segredo é que, na tortura por omissão, a pena é diferenciada. Nós já vimos na questão anterior que a regra geral, a regra geral dos crimes de tortura, tanto na tortura cartíaca, como nós falamos na letra A, como também, a gente vai ver nas outras modalidades de tortura. A tortura que nós vamos aprender, que é chamada tortura-crime. Isso, tortura-crime. Existe a tortura-crime. É aquele momento em que a pessoa vai submeter alguém a sofrimento físico ou mental para que a vítima cometa crime. Existe também a tortura-persecutória. A gente vai aprender também que é aquela tortura em que a pessoa vai submeter alguém sobre violência ou grave ameaça para poder perseguir uma conduta criminosa, para obter uma confissão também chamada tortura-confissão. E também nós vamos ver que existe uma outra modalidade de tortura, que é a chamada tortura-racismo, que é aquela chamada tortura discriminatória, que a pessoa submete alguém a emprego de violência ou grave ameaça, justamente em razão do quê? Do macete do raré. O que é o raré? Em razão de raça ou mesmo em razão de religião. é a chamada tortura-discriminatória ou tortura-racismo. Só que nessas modalidades iniciais que nós falamos aí, a tortura-racismo, a tortura-discriminatória, a tortura-persecutória e a tortura-crime, e também a tortura-castigo, essas quatro modalidades aí, a pena é a regra geral. Pena de reclusão de dois a oito anos. Reclusão de dois a oito anos. Só que a letra B, como nós falamos, traz que tipo de modalidade de tortura? A tortura por omissão. E aí, olha a diferença, olha o macete. Já que a regra é reclusão de dois a oito anos, vamos dividir por dois essa regra? Vamos dividir por dois? Quanto é reclusão por dois? Detenção. Não era de dois a oito anos? Quanto é dois por dois? Um. Oito por dois? Quatro. Olha o macete. Então, no crime de tortura por omissão, é detenção à pena de um a quatro anos. Erra, no caso, a letra B, que colocou que era de detenção de um a três anos. Onde está preconizado isso? Coloque que é esse aí no artigo 1º da Lei 9.455,97, parágrafo 1º. Está lá atrás a pena da tortura por omissão. Então, lembre, detenção de um a quatro anos. Muito bem. A letra C diz, O agente público que pratica uma das condutas que caracterizam crime de tortura terá a pena aumentada em dois terços. Certo ou errado? A letra C está o quê? Incorreta. Realmente, realmente, o agente público, ele deverá ter a pena aumentada. Só que não é, como diz a letra C, de a pena aumentada em dois terços. Não. Na verdade, a pena vai ser aumentada de um sexto até um terço. Anote aí. A pena será aumentada de um sexto até um terço. Onde está preconizado isso? Coloque que é esse no artigo 1º, inciso 2, parágrafo 4º da Lei 9.455,97. A letra D é a alternativa correta. O agente público condenado por crime de tortura, olha só, ele vai perder o cargo, perderá o cargo, função ou emprego público, e sofrerá interdição para o exercício, que é esse nessa parte, pelo dobro da pena aplicada. Então, é muito importante isso, tá? Não esqueça que aquele que cometer a tortura e for agente público, ele vai perder, vai perder, tá? O cargo, função ou emprego público, e vai ter essa suspensão aí, na verdade, a interdição, né? A interdição de adquirir um outro cargo, emprego ou função pública, pelo prazo do dobro da pena. Então, se ele pegar quatro anos de pena, de reclusão, ficará oito anos sem ocupar outro cargo, emprego ou função pública. Se pegar oito anos, vai ficar dezesseis anos sem ocupar outro cargo, emprego ou função pública. Então, chegamos à conclusão que a questão um, a alternativa correta, a letra D de dado. E a letra E erra. Por quê? Porque diz que o crime de tortura é insuscitível de fiança ou graça, mas é suscetível de anistia. Certo ou errado? Errado. Muita atenção, muita cautela. Por quê? Porque a própria Constituição Federal e a lei diz que o crime de tortura é insuscitível de graça ou anistia. Que a tortura é insuscitível de graça ou anistia. De acordo com o quê? De acordo com a Constituição Federal e de acordo também com a lei anti-tortura, a lei 9.455 de 97. Mas anote uma questão sonhada, um segredo tão pequeno de nós dois. O que que é? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a jurisprudência do STF, que é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal, o crime de tortura também é insuscitível de induto. Anote aí. Insuscitível de induto também. Por que eu estou trazendo essa peculiaridade? Porque se a banca trouxer, de acordo com os julgados do Brasil, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a tortura é insuscitível de induto. Perfeito. Mas de acordo com a lei, nem a lei nem a Constituição não falou isso. A lei e a Constituição falou que é insuscitível de graça ou anistia. Então fique atento para o comando da questão. Vamos para a questão 2. Questão 2. Uma questão aplicada no ano 2018 traz a seguinte redação.